Mas Andorra foi um país que eu amei, vou botar, Barcelona, achei maravilhoso, Madrid. Isso, foi na Holanda, né? Fui na Holanda, Helena, no nome da cidade, top demais, velho, top, 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 top demais. Mas olha, Madrid é Madrid, top, é top, velho. Oh, esquece, mano. Foi lá no... Foi lá no... Foi lá no Vale do Mundo. Tive lá, pisei lá dentro, velho, esquece. Mas por aquilo que pareça, irmão, eu, tipo assim, na Europa, eu estou com o Real Madrid. Me desculpe, gosto muito. Mas quando eu pisei no Barcelona, é por causa da estrutura. Quando tu pisa dentro do Real Madrid, tu vê o luxo. É uma equipe luxuosa, eles mostram que somos juntos. O Barcelona, eles contam a história do Barcelona, embaixo do campo, o empreendedor que embaixo do campo é o Museu do Barcelona. Os jogadores já vencem embaixo ao Museu do Barcelona. É muito top, tu emociona, emociona. Aí quando tu chega ali nas bolas de ouro do homem ali... Desce! Quando tu vê que tem as bolas de ouro todas ali, tu... Caraca, irmão. Aí tu chega já de cara também e tem aquele time espetacular do Ronaldinho Gaúcho, do Bruce. Ele lá, esquece. É o embaixador, é, mano. É o embaixador. É o homem, é o Bruce. É o Bruce. Chega lá, o menino dele, caraca. Tá lá, o menino tá lá. Tem um espaço de parque. É diferente, né? Quando você vê... Tu tá na Suíça hoje também muito bem, mas tu vê o Real Madrid no Barcelona. Boa, é. Tu já sonha... Tu não se permite sonhar. Com certeza. Porque, cara, não tem essa que tu é de jogador, tá ali... Não sonha, tu sonha, velho. Tu sonha em um dia estar disputando uma camisa maior, amarelinha, tu sonha. Independente de onde tu tá. Ali tu pensa. Pô, será que tem alguém olhando? Será que... Eu tô aqui na seleção. Será que pode sair o meu nome na convocação? Será que sai lá meu nome também? Do Diniz aí? Ô, Diniz, desisto. O que? Tu sonha, tu sonha. Tu se permite sonhar também e tal. Se permite um dia estar com a seleção. Se permite um dia estar numa equipe assim. Mas sabe que é a permissão de Deus. Então é isso, pessoal. Estamos fechando aí mais um corte pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí do corte. Não deixem de se inscrever aí no canal pra gente. Curtir, compartilhar. Beleza? De suma importância aí. Um abraço.